Gente, no domingo, dia 25 de março, começa a tradicional Semana Santa. Com isso, a venda de pescados aumenta bastante. O Procon de Rio Preto está dando orientações sobre os cuidados com esse tipo de alimento e faz também um alerta sobre as propagandas enganosas. Melissa Alcântara está numa peixaria e ao vivo conversa com a gente. Mel, o que o Procon está orientando na hora de escolher o pescado? Boa tarde para você. Olá, Casagrande. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Olha, o Procon orienta para que o consumidor fique sempre bastante atento em relação à qualidade do produto. Principalmente, não é, se tratando de peixes, que estraga aí com uma certa facilidade. E para dar todas as orientações, as explicações para os consumidores de peixes que estão nos assistindo agora, a gente convidou o Heraldo Angelotti, ele que é do setor do Procon aqui de Rio Preto. Heraldo, quando eu chego aqui então para fazer minha compra da Semana Santa, que situações eu devo ficar atenta, que situações eu devo observar? Na verdade, quando você entra numa peixaria e você vai comprar um peixe congelado, a primeira coisa que você deve ver é o acondicionamento da embalagem. Você deve verificar a data de validade dessa embalagem e verificar se essa embalagem não está violada, se não está rasgada, alguma coisa, porque isso prejudica muito a qualidade da mercadoria que você vai comprar. Agora a gente está aqui, Casagrande, bem ao lado de uma bancada de peixe fresco. Tem vários peixes aqui para todo o gosto. E o Heraldo, eu vou pedir para ele, quando o consumidor chegar e se deparar com uma situação como essa, Heraldo, o que ele deve prestar atenção? A característica básica da aquisição do peixe fresco é os olhos, tem que estar ressaltados. Você tem que verificar a guelra, se ela está vermelhinha. E outro detalhe, a escama, se ela não está soltando com facilidade. Aí você vai ter a certeza absoluta que esse peixe pode ser comercializado e você pode comprar com confiança. E você estava me explicando, quando a dona de casa vai preparar o peixe também, qualquer situação que não estiver de acordo, que estiver assado do ponto, ela vai facilmente perceber por conta do cheiro, não é? Exatamente. O peixe, quando ele realmente está estragado, ele vai ter um cheiro mais forte. Isso é perceptível facilmente. Agora eu vou pedir também para o Heraldo e até para o Silvinho dar uma volta aqui, para a gente chegar na parte dos peixes que estão, Casa Grande, embalados, para falar para o consumidor que cuidados ele deve ter quando chegar em uma situação como essa daqui. Na verdade, aqui você tem um peixe embalado, ele tem as características de um peixe fresco, ele tem a data de validade e a embalagem dele, na verdade, ela não está violada. Então, esse é um peixe que você pode comprar com tranquilidade. E outra situação em relação ao gelo também, tomar cuidado. Essas embalagens, ela apresenta bastante gelo. Isso significa que uma parte do peso que você está comprando é água. Isso você deve tomar muito cuidado para que não seja enganado nesse sentido. Tá, ok. Muito obrigada. Estão aí as dicas, então, do Procon Rio Preto, para que todo mundo tenha uma Semana Santa e uma Páscoa muito tranquilas, não é, Casa Grande? Exatamente. Aprendemos tudo quando a gente for comprar, já sabe o que fazer, né, Mel? Obrigado pelas informações ao vivo de Rio Preto. Bom trabalho para você.